Eu pensei em me entregar E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Oxe, me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais E doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensam lhe dar o nome E você tem que saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Muito doida Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais